Só dando mais uma explicação, eu vi que o Ogro está lá no chat aqui da BMC, ele está falando de Edson. Abraço para o Ogro. A gente sabe que o DXY e o fluxo para emergente tem peso, e óbvio que é o fluxo que derruba o dólar. Mas a gente também tem que ser honesto que um governo Lula é muito mais amigável para o mundo do que o outro presidente que estava, que era o Bolsonaro, que era mais arisco ao mundo. Então, óbvio que o Lula, o presidente, ajuda a fazer o dólar a cair. Do mesmo jeito que vai ajudar a fazer o dólar explodir a hora que ele pisar na banana, porque é questão de tempo. As pessoas ficam lá muito vestidas de torcedor e tudo mais, e não entenderam que qualquer político que está em Brasília, qualquer político que está em qualquer cargo público, só pensa nele e é vagabundo igual qualquer outro. Você tem que parar de torcer por isso. Os caras passam a mão no popô de vocês o tempo inteiro e vocês ficam falando amém. Eu nunca vi, por isso que o país não evolui. Vai torcer para o futebol, vai torcer para o Corinthians, para o São Paulo, para o Flamengo, para o País Sandu. Para de torcer para a porra de político que não está nem aí para vocês. O cara ficou 16 anos no poder, prometeu um monte de coisa e não fez porra nenhuma. Voltou agora e não vai fazer porra nenhuma de novo. Mas vocês não conseguem cair nessa real. Vocês vão ficar endeusando e continuam na lama. O Brasil precisa de gente que quer o bem do país, independente de ser direita, de ser esquerda, de ser do meio. É isso que vocês não entendem. Dane-se quem é o político. Foca em cobrá-los de fazerem as coisas certas em prol do país. Não interessa quem ele é. Se fizer direito, fizer o país crescer, fizer o bem para todo mundo, que fique eternamente no poder. Agora, nenhum que foi aqui, eu tenho 44 anos, e nenhum dos meus 44 anos de vida foi decente para o país. Porque o Brasil continua com os mesmos problemas, com os mesmos buracos e nada muda. E vocês insistem, ele é o cara, o outro é o mito, não sei o quê. Nenhum presta. Vocês tinham que tirar todos eles de lá e colocar um competente que fizesse o mínimo, o país ia crescer muito mais, ia ser um país melhor. E todo mundo de vocês ia estar feliz e com o bolso cheio de dinheiro, com emprego, com saúde e com segurança. Vocês não têm nada disso. E vocês continuam venerando essa turma toda. Eu não entendo, pessoal. Esquece isso. Vai torcer para futebol. Pô, nunca vi. Impressionante. A gente só vê, a resposta é fácil, Fábio. Peraí, Débora, já vai colocar. A Débora está falando que ela assina embaixo, eu também. A resposta é muito simples. Só olhar a eleição ontem, expressiva do nosso presidente da Câmara, a gente vê aí ele jogado de um lado. Maior da história. Nunca ninguém na história teve tanto voto. Arthur Lira, surpreendentemente, era lado de um lado. Agora é de outro lado. Mas recebeu voto do lado anterior. E recebeu voto do lado anterior. Ou seja, o próprio político em si, ele não tem o que a população tem, que acaba venerando. Eles jogam ali conforme os seus interesses. Isso é fato. Só vê a foto do que eu botei. A gente que fica aqui pagando isso. A do Lira, Lira foi, estava Bolsonaro 22, no Maracanãzinho, no segundo maior comício do Bolsonaro na eleição. E terça-feira foi juntar com o PT, com a cúpula, com o Zé de C do lado dele. Acabou, povo. É sério, não brinca para o político, não. É muita loucura isso. E fluxo de gringo está entrando? Sim, está entrando, povo. Está entrando o fluxo de gringo. Gostando ou não, está entrando. Pensa no teu bolso e não no teu ideal. Exatamente. O chat vai à loucura aqui. Todo mundo elogiando, batendo palminhas, falando que você é o cara. Parabéns. Exatamente. A Débora queria falar, quer falar? A Débora, põe a Débora na tela também. Era só endossar mesmo, assino totalmente embaixo do que o Fábio disse. É isso. Eu já estive lá dentro daquele congresso inúmeras vezes. Vi com os meus olhos muita coisa. Não adianta querer defender político, gente. É tudo faria do mesmo saco. Se juntar tudo no saco só, não dá um. Não dá um. É isso. Lá dentro da sesão. Aliás.